Aí, Chico, diga. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô impressionado com a campanha do ferroviário, do ferrinho. O ferrinho tá indo, pô, já tá na quarta fase. E eu vou te contar uma coisa, eu conheci um investidor que levantou esse clube, que foi o Newton. O Newton levantou esse clube, fez esse clube, investiu, fez o futebol virar empresa. E aí o ferrinho desinvestou o Newton Ramos. Então, um grande abraço ao Newton Ramos aí, parabéns, porque o trabalho foi de base.